O Natal já tá chegando, que iranha, tô com iPhone Eles tenta confiar, mas tu já sabe como eu vi É, eu cago na voz, cara, mando tudo Quer presente de Natal, o sol dos novinhos do corre Ela brota na favela e comigo se envolta Você dá iPhone, 15, roupa da Maria Clara Ela faz por merecer, só por sentar na cromada O Natal já tá chegando, que iranha, tô com iPhone O Natal já tá chegando, que iranha, tô com iPhone O Natal já tá chegando, que iranha, tô com iPhone O Natal já tá chegando, que iranha, tô com iPhone O presente de Natal, tá dentro da minha seicone O presente de Natal, tá dentro da minha seicone De gombel, de gombel, de gombel, de gombel O digo, 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 de gombel O Natal já tá chegando, que iranha, tô com iPhone O Natal já tá chegando, que iranha, tô com iPhone O presente de Natal, mas esse é outro tipo Quer presente de Natal, o sol dos novinhos do corre Ela brota na favela e comigo se tu volta Vou te dar iPhone, 15, roupa da Maria Clara Ela vai por merecer, só por sentar na cromada O Natal já tá chegando, que iranha tu quer iPhone O Natal já tá chegando, que iranha tu quer iPhone Teu presente de Natal tá dentro da minha sicone Teu presente de Natal tá dentro da minha sicone Teu presente de Natal tá dentro da minha sicone O Natal já tá chegando, que iranha tu quer iPhone O Natal já tá chegando, que iranha tu quer iPhone Teu presente de Natal tá dentro da minha sicone Teu presente de Natal tá dentro da minha sicone Digombel, 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 Digombel O Digo, Digo, Digombel O Natal já tá chegando, piranha do que é iPhone O Natal já tá chegando, piranha do que é iPhone O Natal já tá chegando, piranha do que é iPhone Mas esse é o DG, puta, esse é o Cacolherota